Vem! Vem! Chegue! Vem! Olha aqui, conta pra gente da loja York, temos uma empreendedora, minha filha, que aí nasceu a loja York, né? Sim, o site foi começando e foi se desdobrando, né? Em várias dicas, e aí eu vi que a minha amiga lançou, que não sabia, a gente pesquisava coisa de maquiagem, ela lançou uma linha de maquiagem que eu fiquei muito orgulhosa, até o casamento da gente, não sabia maquiar. Você não precisa falar isso, entendeu? Mas agora, caraca, lançou até linhas. Gente, quem te viu, quem te vê. Quem nos viu, né? E quem nos vê agora? A Pavuna venceu. A Pavuna venceu. Gente, isso daqui é maravilhoso, não fico sem. Mas então, aí eu sempre comprei pra provar. Quando a Evelyn lançou, eu falei assim, ah, vou comprar. Falando nisso, vou cobrar aqui ao vivo, assim, no ao vivo, só pra ela não esquecer de trazer, que eu comprei, ela vai trazer agora pra mim. Ela manda entregar lá em casa, ela quer que eu lembre, mas eu esqueci, o Diego tá vindo semana que vem e ele traz. Quer dizer, o Diego... Eu quero. O Diego... É, o Diego... O Diego tá trazendo, o Diego tá trazendo. Então, eu vou experimentar aqui o... Neste momento, o Diego já chegou. É, né? É verdade. Ele já trouxe. Ele já trouxe. Então, vão, né? Verdade. Eita, desculpa. Vai cortar, vai ter que cortar isso. Vai nada, vai cortar nada. A gente tá zoando. Estamos zoando. Ah, tá. Enfim, mas ele trouxe. Aí, ele... Eu vi o seu site e eu falei assim, ah, eu quero comprar, eu quero comprar pra provar, pra dar apoio a você, né? Porque a gente tem que dar apoio pras amigas. Com certeza. Odeio quando ficam pedindo as coisas. Não, a Alessandra, gente, ela é demais. Ela não pede, ela vai lá, compra e ainda manda entregada na minha casa. E ainda fica com raiva quando ela não traz. Então, eu comprei. Não entregar com nomes codificados ainda por cima. Porque o porteiro não recebe. Recebe, pois é. Eu boto o nome da Alana, eu boto o nome do Lucas. Então, eu comprei pra experimentar. E eu gostei muito, né? Do Chopandinha e do Barbizinha. E eu falei assim, cara... Pô, não tem... O produto não tá aqui, né? Eu já tenho o site, eu posso ter o e-commerce aqui. Colocar. Falei assim, que tal trazer o produto aqui? Porque vai ser... Vai pensando nas brasileiras também que não podem ir no Brasil, né? Porque tem uma galera que não pode. E porque outras... Várias questões. Né? Por trabalho, por várias questões. Eu falei, então eu vou trazer... Nada melhor do que trazer a Evelyn Hagley Beauty aqui pra USA. Ai, nós ficamos chiques, hein, minha filha? Ai, tu respeita que a gente tá aqui nos Estados Unidos e você pode comprar. Se você mora em qualquer estado aqui nos Estados Unidos. Exato. Nós entregamos pra vocês. Essa ideia foi... Juntou eu e Lisa, né? Pra gente ir à loja York. Eu conto a história um pouquinho dos três amigos, né? Você que criou a linha. Juntou o nome, a loja... O nome que eu coloco por morar em Nova York é York, né? E a Lisa também é York por morar. Então ficou loja York. E a gente traz produtos da loja York pra vocês. Falando nisso, tem até em promoção. O mesmo cupom? O mesmo cupom? Não precisa nem cupom. Ah, já está com o desconto. Já facilitei a vida de vocês. Não precisa nem botar cupom. Vamos deixar esse link também. Exatamente. E vem cá, vocês têm planos futuros pra loja pra aumentar? Têm vontade de trazer mais coisas? Temos vontade de trazer mais coisas. Mas ainda não podemos falar. Mas assim, sempre na sua linha de Brasil. Trazer coisas do Brasil pra cá. Mas tem que ter cuidado também na hora. Porque tem tanta coisa aqui já do Brasil. Eu moro numa cidade que é bem americana. Mas nas comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos, você tem tudo. Só não encontra Evelyn Hagley Beauty. Ai, desculpa aí, tá? Tem que entrar online pra comprar. Então tem que comprar online e a loja York entrega pra você. Entendi. E que você faça mais produtos. Continua fazendo mais produtos. A gente vai trazendo aqui. Olha aqui. Tá bom. Pode deixar aqui. Lançando, a gente traz. Vai ter lançamento babado esse ano. Nem conto. Mas vai ter pra cá também. Olha aqui. Me conta sobre o seu trabalho de influenciadora. Agora, porque você... Pra quem não sabe, eu posso contar do início de você e do seu Instagram? Que era privado. Pode, 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 pode. Gente, a Alessandra, hoje eu vejo ela é meu orgulhinho, assim. Porque ela trabalha, tipo assim, com saúde mental, com pessoas. E, tipo, e agora com a loja, sabe? E agora como influenciadora também. Porque ela era uma pessoa totalmente, assim, era anônima. Tinha um Instagram privado. Quando eu falei pra ela abrir outro Instagram, ela não, pelo amor de Deus. Não me marca, não me marca. Não queria que eu marcasse ela. Eu marcava ela, ela fica a pau da vida. Gente, como assim? Cadê? Cadê a Alessandra Anônima? Que agora é a Alessandra que aparece do que é o teu lugar? Então, eu ainda tento preservar só um pouquinho, né? Do anonimato. Mas seguindo a linha que eu quero expandir o meu conhecimento. Eu acho que, como socióloga, sabe? Que sempre querendo o avanço da sociedade. O avanço das pessoas como pessoas mesmo, né? Tem que ser... Nem todas as pessoas têm acesso à informação. Então, quem vai levar? Eu posso ser essa pessoa. A gente veio aqui na vida... A gente está aqui na vida pra servir. Então, o meu propósito é esse. Eu consigo me adaptar facilmente. Tanto é que eu moro aqui, tenho 15 anos. Eu sou uma pessoa... Tem gente que talvez tenha essa dificuldade. Deus me deu esse dom de ser flexível. Então, eu quis expandir isso. Eu quis trazer isso pra internet. Por isso que eu faço o serviço, né? Que, além... Lá no meu trabalho, eu já sou... Pelo governo, né? Que contrata pra eles irem lá fazer a avaliação comigo. Conversar comigo. Assessorar. Fazer aquela mentoria pra... Pra arranjar emprego. Pra cuidar da saúde mental. E aí, eu quis expandir isso pro site. E pra falar pras pessoas abertamente sobre gratidão. Todo mundo agora, quando realmente fala comigo, todo mundo me manda. Isso é muito legal. Ver coisas de gratidão. Ela fala sempre... Quando eu vou reclamar, Alessandra, eu lembro de você. Eu também. Até eu. Até você mesma. Porque, às vezes, a gente quer reclamar, gente. Meu lema é esse. A gente pode reclamar. Não pode falar do exercício que você sempre falou pra fazer todo dia? É, tem que anotar três coisas, né? Três coisas. Eu quero ainda fazer esse app. De fazer... Falar três coisas que você é grato todos os dias. Então, aí, tipo, todos os dias você falar, né? Que você, tipo, anotar. Ou pode ser no bloco de notas. Ou anotar em alguma coisa. Pelos quais motivos você é grato. Cara, isso, assim, me ajudou tanto a não começar o dia, às vezes, reclamando. Né? Porque, às vezes, a gente acorda e a gente nem agradece, cara. A gente acabou de acordar respirando com saúde, com família, sabe? E aí, tipo, isso me ajudou muito, cara. Isso de praticar a gratidão. E aí, às vezes, quando eu tô... Eu falo assim, vou reclamar. Agora, vou reclamar. Aí, eu... Peraí, quais são os motivos que eu sou grata hoje? E, às vezes, ela, do nada me manda. Oi, amiga, te amo, não sei o quê. Quais os motivos que você é grata hoje? Ela me manda isso, do nada. É, porque tem um mês... Então, porque aqui nos Estados Unidos tem aquele feriado. O Thanksgiving, né? Que é de ação de graça. A gente não tem no Brasil. A gente não comemora, né? No Brasil. Mas é o meu feriado favorito. Não poderia não ser, né? De dar graças a Deus, graças à colheita, graças por tudo que você tem. E... Nesse mês, eu dedico o mês de novembro ao mês de gratidão. Tem até um arquivo lá pra você escrever 30 dias de gratidão. Todo dia, você escreve uma coisa. Ah, é em novembro? Pode ser em qualquer mês. Aí tá... Mas eu faço no mês de novembro, tá? É o mês do seu aniversário, né? O mês do meu aniversário. Esse ano eu farei 40 anos, cara. É o Veda da Alessandra. É o Veda da Alessandra, é verdade. É mesmo. Isso é verdade. Não, mas você fazia isso. Ah, meu filho, eu sou do Veda. Você fazia Veda. Caraca. Mas é legal, hein? Não, é muito legal. E eu queria muito que você fizesse isso, eu tô falando aqui. E pra vocês fazerem também, se vocês tiverem o filho de vocês, tá? É... O pote da gratidão. Também tem as instruções lá no meu site. Mas você fazer, decorar um pote. Pode ser uma jarra, sabe? De doce. Sei lá, uma jarra qualquer. No Amazon também vende o pote da gratidão. E você, toda vez que... Aí vai ser livre, sabe? Toda vez que acontecer algo muito, muito bom na sua vida marcante. Por exemplo, concluir o meu VacaCast, vou orlando com sucesso com a minha equipe. Aí já vai pro meu pote da gratidão. Já vai pro pote da gratidão. Vou comprar meu pote da gratidão. Vou comprar pra eu fazer. Aí não é todo dia. Não precisa todo dia. É quando tiver uma coisa muito legal. Exatamente. Vou comprar um com o Lucas e um pra Lana. Exato. E quando chegar no final do ano, no dia primeiro, pode ser. Não sei, a gente não abre presente, aquela coisa. Pode abrir o pote da gratidão e fazer uma reflexão em família das coisas que você foram grato. Você pode fazer um pote em família. Entendi. Ou você pode separar os potinhos, entendeu? Legal. Eu acho isso muito legal. Quero muito que você faça isso com eles. Deixa comigo que eu vou fazer. Eu tenho muito que fazer isso. Eu acho que é o momento que você cria com seus filhos. É o momento que você... De conversar. De escrever ali. É, abre um leque ali pra uma conversa. Pra ensinando o seu filho a ser grato. A educação sobre saúde mental, ela não vai só com o adulto. Eu tô escrevendo um livro falando sobre a consciência. Vai ser um e-book também, gratuito também. Eu faço... Eu gosto de fazer as coisas gratuitas, porque eu acho que... É claro que eu vou fazer futuramente. Eu tinha... Não, tinha não, né? Tenho o sonho também de publicar um livro impresso. Mas, enquanto isso não é possível, eu vou fazendo o gratuito. E muita gente, ela... Tem acesso, né? Tem acesso. Então, chega. Então, é isso que eu gosto, sabe? Como influenciadora, ver que as pessoas... Elas mandam mensagem pra mim e falam assim, Alessandra, eu voltei a estudar, porque você me incentivou, eu tô cuidando da minha saúde mental, eu marquei a minha terapia, eu separei, não tava desnorteada, não acreditava em saúde mental, tô fazendo a terapia. Olha o impacto, olha o meu propósito aí. É muito bom, né? Quando a gente encontra o nosso propósito assim. Faca, Caste! É, Vini, Reggae! Chegue! Vem, 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 Faca, Caste! Vem, 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 chama, 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 vem! Ela chegou com muito entretenimento, esse é o Faca, Caste, que está acontecendo.